Hoje nós vamos conhecer a Dollar Tree e vamos mostrar como o capitalismo é malvadão. Olha isso gente, lembrando que toda loja é 1 dólar, tem protetor solar 30, protetor solar 50, 1 dólar. Esses paninhos aqui ó, são muito bons pra limpar maquiagem e tal, eu já comprei um e eu achei muito legal. Vou levar um pra mim e vou levar também um protetor solar de 50. Olha gente, um monte de boia, 1 dólar também. Olha, tem esse aromatizador aqui pra casa ó, da Glade, que é caríssimo no Brasil, sei lá, mais de 30 reais aqui tá 1 dólinha. Vou levar vários. Um monte de itens de papelaria aqui, tesoura, calculadora, caderno. Uma coisa que eu comprei em outra Dollar Tree e que eu gostei muito foram esses elastiquinhos de cabelo aqui ó. Vem com 36, 1 dólar. Vou levar mais um monte porque eu gostei muito. Vem umas velas perfumadas aqui. Eu não gosto de vela perfumada, então eu não vou nem perder meu tempo, mas eu sei que tem gente que gosta bastante. Então tem bastante opção aqui de velinhas. Para as pessoas que gostam de coisas pra carro ó, tem flanela, tem paninho pra polir, tem, o que que é isso aí embaixo? Pra limpar vidro. Pra limpar vidro, vou levar um desse pra limpar vidro. Pra limpar pneu, ah ó, pretinho pro pneu ó. E essência pro carro também, tem aqui. Ali já é a seção de ferramentas, tem luva, fita isolante, ó, tem até uma screwdriver, esqueci o nome disso. Pincel pra pintura. Na seção de beleza tem bastante coisa também aqui ó. Ó, álcool gel, pras mãos, sabonete antibacteriano aqui, sabonete normal. Aí ali a gente também tem sabonete em barra, shampoo, condicionador e vai seguindo até lá na frente, tudo shampoo e condicionador. Tem até tinta de cabelo ó, masculino e feminino, não tem muitas cores, mas se você estiver precisando de uma emergência, né, e não tiver dinheiro, você vem aqui e compra por 1 dólar. Aqui temos escova de dente, pasta de dente, tudo pra higiene bucal, 1 dólar cada coisa. Aqui pra quem usa aparelho ó, isso aqui é caro, hein, no Brasil, aqui é 1 dólar. Fio dental, aqui fio dental, 105 metros de fio, 1 dólar. É, isso aqui são itens específicos pra quem usa aparelho dental, 1 dólar. Gente, aqui na parte de beleza tem muita coisa, ali embaixo acetona, aqui um milhão de esmaltes, esqueci o nome. E aqui tem um monte de coisinhas, sombra, tem delineador, eu não vou levar nada porque eu não conheço as marcas. Eu tô pretendendo comprar menos maquiagem nessa viagem, então eu vou levar umas maquiagens um pouco melhores do Walmart. Mas ó, uma coisa que eu levei foram esses paninhos aqui pra limpar o rosto. Vou levar dois desse aqui, que dizem que é muito bom, nunca testei. Vou levar esses cremes aqui pro corpo, ó. Bondolinha. Creme de 100ml pro corpo. Tem também esfoliante. Vou levar também. Essas coisinhas achei que valeu a pena. E olha, tem muito mais coisa aí na maquiagem. Olha, tem até esse aqui da Wet n Wild. Será que é bom? Tô pensando em levar pra testar. Eu tô precisando, inclusive... Vou levar esse. 1 dólar. Isso aqui é esmalte da Wet n Wild. Olha que bonito. Eu não costumo usar esmalte, né? Então, mas... Olha, tem essa esponjinha aqui, a Beauty Blender. Vou levar também. 1 dólar. Lá no Brasil custa 15, 20. Isso aqui eu gosto muito também, que é... São aquelas esponjinhas, né? Pra maquiagem. Que elas ficam triangulares. Eu gosto muito disso aqui. Vou levar também. Ó, já tô levando tudo. Ó, o que mais que tem aqui. Tem esses rolinhos de fazer massagem, ó. Que gostoso. Ô, amor. Aceita fazer massagem em mim com esse rolinho aqui? Vira aí. Deixa eu fazer massagem você. É bom. Deixa eu levar. Então leva o azul. Tem azul e rosa. Vamos levar o azul, né? Que mais unicef. Os gatos gostam. O que mais que tem de legal aqui? Faz em mim, faz em mim. Nossa, é bom. É bom mesmo. Um quanto? Pode levar. Se agradar a sua patroa, por um real, um dólar. Você não pode, cara. Pode levar, pode levar. Ó, na lombar. Opa, tá bom, hein? Bom, hein? Um dia depois de compra. Isso aqui, eu lembro que eu comprei no Brasil por 20 reais. É igualzinho, igualzinho. Aqui tá com um dólinha. Unha postiça. Coisas para os pés, assim, pedra pomes, tal. Muito legal. E aí, aqui a gente chegou. Opa, band-aid é bom. Peraí que eu já vou ir. Aqui tem cremes, ó. Cremes pro corpo. Tudo um dólinha. Acho que eu vou levar uns, hein? Ó, água micelar. Só que não tem marca, né? Ó, aqui tem várias vitaminas. TB12, ginseng, vitamina C. Olha que legal. Quantos vêm? Vitamina C. 30 tabletes, ó. Legal. Vitamina D. Soft gels. Legal, hein? Um dólar. Óleo de peixe. Que é o ômega 3, né? No caso, que eles falam. O que mais? Ginkgo biloba. Legal. Olha, tem um monte de remédio, ó. Pra ajudar a dormir. Dor de cabeça. Alergias. Antidiarréia ali. Tilenol. Quantos vêm? 6 tabletes de 500 miligramas. Problema no estômago, né? Pra aliviar. Laxante. Aquele negocinho que é super caro no Brasil. Que você põe no nariz pra não arrancar. Vem 6 unidades, 1 dólar. Mais leite de magnésia. Legal. Aqui tem mais coisas. Aqui tem vários tipos de cremes pra dor no corpo. Tem até creme pra psorias ali. E tem milhares de tipos de band-aids diferentes. Tá muito barato. Aqui nós precisamos de band-aids esses dias. Vimos no mercado, na farmácia, e tava bem caro, né? Vamos levar bastante aqui. Ó, tem aqueles tipos de salompas. Aqui a gente tem teste de drogas. Teste de ovulação, se você tá querendo engravidar. E teste de gravidez. Se você tá querendo engravidar ou não, também, né? É bom pra fazer um estoque em casa de teste de gravidez. Eu acho legal. E a parte de chocolates a gente nem se fala, né? Vamos dar uma passada boa aqui pra vocês verem. Agora, vamos lá. Agora, olha isso aqui. Sorvete sneakers, ó. Não é pequeno. É que nem um corneto. Um pouco maior que o corneto, que agora o corneto tá menor, né? Olha esse sorvete aqui de M&M's que no Brasil você pagaria uma fortuna. Só deve ter em loja muito específica. Olha igual. Olha isso. Um dólar, tá gente? Um dólar. E esse de Twix aqui? Olha esse. De M&M's. Esses congelados de um dólar aqui. Não sei se é bom, mas a gente pode testar. Olha aí. Olha isso aqui. Pimenta preta. Aqui no Brasil é muito caro. Um monte. Pó de alho. Tudo que você possa imaginar de tempero tem aqui. Olha essa batata que custa R$15,20 no Brasil. Será que eu vou levar? Será? Será? Tem até esses itens pra casa aqui. Olha a qualidade desse copo. Olha. Um dólar. Fena que isso aqui não dá pra levar pro Brasil, porque é muito pesado. Mas olha. Um dólar. E aí, amor, gostou? 710 ml. Um dólar. Isso aqui é R$15,00 do Brasil, chute dizer. Chute de R$10,00. Lá onde a gente mora, pelo menos... Pra quem gosta de converter, que não é correto, mas quem gosta de converter, não dá o preço. Temos quantos partes pra ir ainda? Fala aí, meu cozinheiro, o que você achou aí de bom? Luvinhas para fazer. Comida para o seu amor. Um dólar. Isso aqui é... Parece fininha. Não sei. Se pegar a forma, você tem que pegar a forma assim e já colocar. Se não, queima a mãozinha. Mas ajuda, cara. E vem escrito aqui. O que tá escrito? Good times and brew lines. Bons tempos e... Cozinha... Lines, é? Linhas. Linhas. É isso aí. Eu não traduzi, mas é o que tá escrito. Procurei no Google Tradutor, que você vai entender. Olha, gente, eu não entendo muito, mas olha essas facas aqui. Por um dólinha. E tem de cozinha, ó. Isso aqui é caríssimo no Brasil. Não parece ser vagabunda não, viu? Espera, é bem inflexível, mas... Parece que, pô, por um dólar tá ótimo, viu? Deixa eu ver. Nossa, colher de pau quebrou, inclusive, né? Mas aqui não tem, só tem essa. Falador. Olha, gente, nós compramos uma, duas, três, quatro, cinco sacolas de coisas. Foram quantos itens? Nossa, 33, pô. Trinta e dois itens, ó. Tudo isso nós compramos. E deu, com as taxas, 33 dólares e 56 centavos. Um e 56 de impostos. Isso aí. Somente. E se deixar o porta-malas aqui, a gente vai conseguir usar aí pelos... Até o fim da viagem vai levar pro Brasil ainda. Provavelmente, uns quatro dias aí. Veitorei de, comprei de um monte que... De 800ml, se não me engano. 900ml pros parques que a gente sua demais. Então é bom tomar isso aqui. Por sódio. E vamos que vamos. Essa aqui é o que eu falei no começo. É o capitalismo malvadão. Olha como eu fui desfavorecido pelo capitalismo. Agora vamos dirigir o Mustang. Opa, vamos embora. E aí, gente, se vocês gostaram aí do vídeo, dá um joinha, curte aí o nosso vídeo, se inscreve aí no canal. E nós vamos fazer vídeos de outras lojas famosas aqui dos Estados Unidos, certo? Bora, gente. Bora. Bora. E aí E aí E aí E aí